Chegam ao mercado brasileiro nos próximos dias as novas versões Advance e Progressive do SUV GLB 200 da Mercedes-Benz. Confira! Com foco em conectividade, tecnologia e soluções inteligentes para o dia a dia na cidade, a Mercedes-Benz apresenta novas opções do GLB 200 para os apaixonados por veículos SUVs. Disponível agora em duas novas versões, Advance e Progressive, o SUV de sete lugares combina a versatilidade da terceira fila de dois bancos individuais com os altos níveis de segurança e tecnologia. As novas versões chegam para substituir a Launch Edition, comercializada desde seu lançamento em outubro de 2020. Ideal para toda a família e para os momentos de lazer e liberdade, o SUV oferece amplo espaço interno e muito conforto aos ocupantes do veículo. Além da interatividade do sistema multimídia intuitivo M-Bucks, com duas telas digitais de 10 polegadas acionadas pelo comando de voz, as novas versões também oferecem de série carregador wireless para celular e integração para smartphones Apple CarPlay e Android Auto. A nova versão GLB 200 Advance possui um vasto pacote de equipamentos de série com destaque para o sistema Keyless Go de abertura, fechamento de portas e partida sem chave. Tem ainda o assistente de estacionamento ativo com Parktronic e câmera de ré, o assistente ativo de frenagem, os faróis Full LED e as novas rodas de liga leve de 18 polegadas. Já a versão GLB 200 Progressive traz uma lista ainda mais ampla de equipamentos, contando com os assistentes semiautônomos de distância de Stronic, direção, ponto cego, desembarque, mudança e manutenção de faixa. Também tem um pacote completo Keyless Go de partida, abertura e fechamento de portas e porta-malas sem chave, rodas AMG de 19 polegadas e o teto solar panorâmico. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri